A atenção, foi dada a partida para o sexto pare do programa. Coupe de Collor toma a ponta, vai livrando um corpo inteiro de vantagem para a Lady Charlotte, correndo em segundo, e Grantini corre em terceiro, lá por fora vai ganhando terreno imutável, vai tomando a terceira colocação, avança, tenta e toma a segunda. Assim termina a retroposta, entram pela grande curva, imutável, avança por fora sobre o Coupe de Collor, já vai livrando ligeira vantagem, cabeça e pescoço de vantagem, Coupe de Collor corre em segundo, Lady Charlotte em terceiro, e Grantini em quarto, em quinto, foi lá, 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 assim elas passam a primeira para a segunda metade da grande curva, e na ponta continua imutável, mantendo a um corpo, um de luz de vantagem, correndo em Coupe de Collor em segundo, lá por fora, Lady Charlotte corre em terceiro, em quarto, e Grantini em quinto, foi lá, 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 assim vão se aproximando da reta final, e na ponta imutável, mantendo a dois corpos, contorna a curva, chegada e entram pela reta final, e imutável, virou na frente, mantendo a dois corpos de vantagem, Coupe de Collor correndo ainda na segunda colocação, Coupe de Collor, avança e vem tentar novamente a primeira colocação, e imutável vai se defendendo, mantendo a meio corpo de vantagem, com Lady Charlotte se chegando perigosamente em terceiro, Coupe de Collor avança por fora, agora Lady Charlotte passou para a segunda, avança, tenta e toma a primeira, já vai livrando um corpo, um de luz de vantagem, a luta é pela segunda colocação, Coupe de Collor ganhando terreno a filda, vai tentando a segunda colocação, vai passando para a segunda, cruzaram a seta dos 100 metros finais, e na ponta Lady Charlotte, um corpo, um de luz de vantagem, filda na dupla, cruza a faixa final, primeiro posto pertencendo à competidora Lady Charlotte, segunda colocação, Santa Nobreza, depois, Voilá, Lá, Lá, Filda e as demais, vamos aguardar para cá. Tchau, tchau.